porque diz que a filha dela sofreu bullying dentro do colégio e por isso a agressão aconteceu. Vamos ver a reportagem, tem uma enquete também que eu tô fazendo no nosso YouTube da RICTV. Dê o seu voto, dê a sua opinião e agora a reportagem você acompanha no Balanço Geral. O vídeo começa com uma discussão entre as alunas. A garota agredida está isolada em uma parte do colégio, dividida por uma grade de proteção que está com o portão aberto. Pouco tempo depois, quatro alunas partem pra cima da outra estudante e começam a agredi-la. A adolescente cai e as agressões continuam. A briga só foi separada por outro aluno e por uma funcionária do colégio. Esse flagrante foi em Vailândia, distrito de Engenheiro Beltrão, no noroeste do Paraná. Ela tá com hematomas na cabeça, entendeu? Ela tem uns caroços na cabeça, ela tá sentindo muita dor. Aí ele falou pra mim ficar em observação, dá pra estar mal pra ela se ela sentir dor e voltar com ela no médico, se ela sentir nausa, essas coisas. Ela tá com as manchas roxas nas costas, os peitos dela tá arranhado e as manchas roxas nos peitos dela. A mãe da garota agredida faz sérias denúncias contra a direção da escola, onde a briga foi registrada. Ela disse que essa não foi a primeira vez que a filha sofreu agressões no colégio. Eu fiquei sabendo que a minha filha mandou mensagem pra mim, mãe, eu estou aqui na escola, me bateram. Eu falei, olha por que te bateram. Ela foi e me contou. Eu na hora mandei mensagem pra diretora. Falei, o que tá acontecendo aí? Ela falou assim, por que? Eu não tô sabendo. Eu falei assim, agrediram a minha filha, bateram na minha filha aí dentro. E onde é que você tá? Por que você não tá sabendo? E quais foram as providências tomadas naquela ocasião? Nada. Ela conversou comigo, amenizou, falou que isso não iria mais acontecer. A diretora do colégio não pôde gravar entrevistas devido a uma reunião com outros professores. Quem atendeu a nossa equipe foi a responsável pelo Núcleo Regional de Educação. Ela negou as acusações feitas pela mãe e disse que todas as medidas necessárias foram imediatamente tomadas depois do que aconteceu. A direção estava atendendo uma aluna e a hora que ela desceu, né, que ela encaminhou, que estavam dois servidores apaziguando a situação, alguém já, de uma forma assim abrupta, já encaminhou o vídeo pra mãe, sabe? Então, quando a escola foi entrar em contato, a mãe já estava sabendo, a mãe já estava aqui, sabe? Então, foi o ocorrido. Mas em nenhum momento a escola se omitiu. Em nenhum momento a escola ia, como se diz, colocar panos quentes ou iria esconder uma situação dessa natureza e que a própria diretora se sente, assim, muito constrangida de ter ocorrido no colégio dela. Porque é um colégio que ela cuida tanto, sabe? E que de uma forma tão triste aconteceu, tá? Mas não houve omissão, não. A mãe da garota ainda diz que depois de apanhar, a filha foi coagida pela diretora da instituição. Eu falei pra uma das meninas, falei assim, ó, a gente tá indo na delegacia agora, eu vou na delegacia, vou no conselho e vou no advogado. A menina falou pra mim assim, então, pode ir, minha mãe também tem dinheiro pra pagar o advogado. Aí eu falei assim, então, tua mãe tem dinheiro? Ela falou assim, tem. Eu falei, que bom, que vai precisar e muito. Aí, a diretora foi pra cima da minha filha. Pegou e falou, é assim então? É assim que vai ficar? Ah, sabe? Coagindo. E a minha filha no canto da parede. Minha filha não tem boca pra nada. Aí eu parei de falar com a menina e fui pra cima da diretora. Falei, você para de fazer isso, você tá amedrontando a minha filha, você tá coagindo a minha filha. Pra minha filha não fazer nada, minha filha não tem boca, mas eu tenho. Falei, isso não vai ficar assim. Falei, dessa vez não vai passar em branco. E depois disso, o que eles fizeram com vocês? Depois disso, ela saiu gritando, entendeu? Ela se descabelou todinha, porque eu peguei e falei. Falei, enquanto a minha filha tava apanhando, você tava na onde? Você não tava fazendo nada, você tava de braço cruzado. Ela assim, então eu exijo uma explicação. Onde você estava? Aí ela pegou e saiu gritando e falou pra mim assim, eu trabalho aqui, eu não fico parada. Eu falei, não, se você não fica parada, você deveria saber o que tava acontecendo. Aí foi na onde ela gritou, se exaustou e deu um murro na porta, entendeu? A diretora, ela é uma pessoa muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Ela chegou a dar um soco em uma porta, depois, alguns minutos, pedir pra que a mãe fosse até a direção e se desculpou do que aconteceu. A senhora tomou conhecimento disso? Esse fato eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que não tenha acontecido, tá? Porque uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, ainda mais com o retorno pós-pandemia, com todas as nossas escolas, com todos os nossos gestores, e a ouvidoria é muito presente, tá? Nas ações que o núcleo organiza, é realmente esse cuidado nas tratativas, quando envolve os alunos. A confusão entre as alunas teria sido motivado por postagens em um perfil do Instagram, que era administrado pela vítima e foi hackeado, segundo ela, ainda no ano passado, na data da primeira agressão. A mãe pode encaminhar a sua filha com toda a tranquilidade, que ela será muito bem acolhida e cuidada, não só pela escola, mas pelo todo, sabe? São parte da direção, da equipe pedagógica, os nossos professores, os nossos servidores, e além disso, um trabalho muito firme de conscientização para a garantia da segurança dela, enquanto aluna, e de todos os demais que estão sob a nossa responsabilidade. Minha filha não tem boca para nada, minha filha fica dentro de casa, minha filha cuida das irmãs dela para mim trabalhar, entendeu? Minha filha faz tudo para mim. Para outros alunos chegarem e fazerem isso, na hora que eu ouvi o vídeo, outra na delegacia, volta que eu senti a raiva com ódio, entendeu? Porque cadê a diretora nessa hora? Cadê os responsáveis? Tem gente que trabalha lá para cuidar dos alunos. Por que não fizeram nada na hora? Está aí a fala da mãe, a mãe tem todo o direito de falar, defender sua filha, reclamar da situação, porque não tem como falar que não teve agressão, porque o vídeo mostra que teve agressão, ok? A agressão aconteceu dentro da escola. As duas estavam batendo e as duas estavam apanhando, e as outras estavam do lado ali, algumas ajudando aí a agredir também. Então, eu acho que tem que chamar todo mundo, conversar, porque em Vailândia só tem um colégio. Então, eles vão ter que continuar estudando ali, ou vai ter que transferir lá para a Engenheira Beltrão, entendeu? Então, eu acho que é conversar, chamar os pais das outras meninas também, e a mãe também aí que falou na reportagem lá, conversar para tentar amenizar a situação e que isso não volte a ocorrer. Porque quando você manda o seu filho para a escola, você manda o seu filho para estudar, entendeu? Não é para ter bullying, para ter agressão, para ter xingamento, para ter aí uma briga dentro da escola. Então, eu acho que é o momento de tentar amenizar a situação, resolver, porque são amigas, elas moram no distrito, entendeu? Então, não pode uma situação dessa. Nós vimos a reportagem, vamos aguardar para saber qual vai ser a atitude tomada por parte também da polícia, já que a polícia e a justiça entrou na parada também, já que tem o boletim de ocorrência e realmente chama a atenção. Mas o que eu falo aqui é que tem que ter compreensão dos dois lados, tem que conversar com as meninas para acalmar a situação e não acontecer mais esse tipo de confusão dentro da escola, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Coloca a minha enquete no ar aqui, estou perguntando sobre agressão, bullying, que acontece dentro de algumas escolas. Para você, o que deve ser feito? Punição severa? Temos quase 400 votos, 91% diz que tem que fazer punição severa. E punição severa é o quê? É, quando eu estudava tinha negócio de suspensão, é suspender, chamar o pai e a mãe da escola, e se não resolver, expulsão, é mandar embora para casa, perdeu o ano, não é? E a polícia agir. Ou você acha que tem que ser somente uma orientação, conversar, tentar entrar num acordo para parar as confusões aí. Vai lá, entra no YouTube da RIC TV e dê o seu voto e dê o seu comentário também sobre essa situação. Mas tem que acalmar os ânimos e não pode ter briga dentro da escola. Dá aula para os meninos, RIC. Coloca eu no ar aqui.